Meus amores! Calma, olha minha cara, você viu minha cara? Eu tô com fome! Então, cara de fome, eu também, amor. Não, eu nem me arrumei, não, não. Meus amores! Antônia, Antônia, ela tá me devendo um mês de comida grátis. Por quê? Porque a gente ia gravar o Top 5 de Cagadas dos Famosos antes. Só que aí, quando eu cheguei na minha maquiagem, ela ficou aqui conversando. E aí, a Mari falou, Antônia, tem que gravar. E aí, ela olhou pra mim e falou, Soi. Por que você já anda de fome? É muita fome, gente, pelo amor de Deus. Eu tô com fome. A culpa não é minha, eu também tô. A gente vai acabar esse tapinha antes de acabar. Vamos lá para o Top 5 de Cagadas de Zoe Martinez, a cubana mais famosa do Brasil. E a gente vai começar pela primeira cagada. Essa cagada todo mundo conhece, mas eu diria que foi uma grande cagada. Eu quero ter trabalhado com Joyce, Helcimolala. Nossa. Pelo amor de Deus. Você entrou naquele negócio que ela falava assim. É o gabinete do ódio? Não, claro que não. Faz aí. Faz o Twitter X falando X coisa. Não, nunca. Nunca. O gabinete dela não confiava em mim. Porque sabiam que eu nunca me prestaria um papel desses. Eu fiquei lá dois meses. Eu entrei em novembro e eu saí em dezembro. Pedi demissão. Agora, a coisa mais incoerente e engraçada é que a mulher criou uma CPI. Não foi do gabinete do ódio? CPI. Das fake news. Sendo que a mulher... Ela é a própria fake news. Meu Deus, que coisa louca. Esse país não é pra madura. A minha brinca. Brinca comigo e fala que a gente sempre tem uma cagada que vai levar pro resto da vida. Vai se arrepender pra sempre. E eu já fiz a minha. Com 21 anos. Amor, você vai fazer várias outras. É, mas eu acho que essa é a principal. Porque essa foi contra tudo que eu acredito. E eu acho que foi um pouco de caráter, sabe? Não, mas você não sabia. Você sabia quando você foi trabalhar com essa mulher? Não, mas ela já meio que tava atacando minha melhor amiga e o presidente. Enfim. Mas como eu tava numa situação de perdi o emprego, tô desesperada. Tô sozinha em Brasília. Briguei com a minha melhor amiga. Tô na rua. Tenho que pagar faculdade. Ninguém consegue me ajudar, entendeu? Financeiramente. Eu que me sustento desde sempre. Eu entrei nessa coisa. E por que você não me ligou e não falou? Porque a gente não... Não ia precisar comigo. Ia fazer outro tipo de cagada. A gente não era próxima. Não, a gente já se falava, né? Mas tipo... É, mas a gente não se conhecia pessoalmente, nada. Não ia chegar e falar, Antônia, então. Então, minha filha. Já que você não quer entrevistar a Joss, posso morar com você? Gaf ao vivo! Segunda cagada. O que que você fez? Nossa senhora. Agora, isso foi... O meu biscoito tá ao vivo não, né? O que que foi? Eu tava no dia 7 de setembro, em processo de teste pra ver se eu ia ficar na Jovem Pan ou não. Você teve teste? É, assim. Ele falou, eu vou te testar duas semanas. Vem pra cá no dia 7 de setembro e faz a cobertura. Aí quando eu cheguei, eu achei que a cobertura era ir pra rua, entrevistar as pessoas. Mas não. A Mariana foi que me recebeu e falou, não, você vem pra debater. E aí eu, o quê? Aí eu sentei lá, comecei a debater e na minha primeira fala, quando eu terminei, eu olhei pro meu colega do lado e falei, e aí, fui bem? E tava ao vivo me filmando. Aí a câmera pegou bem na hora, eu, e aí, fui bem? Meu Deus. Não, aqui é o seguinte, cara, aqui é um perigo. Eu morro de medo dos cortes daqui. Mas aí depois desse dia. Que entra coisa que não é pra entrar. Mas depois desse dia, o Tutinha me contratou. Então, quer dizer que você foi bem. Foi bem. Então, a sua melhor resposta, o Tutinha te deu. Pelo amor de Deus. Oi. Ai, do padre! Do padre. Não, o Matheus Ceará que fez com o padre. Qual que é essa? Não, do... Não. Qual que é? Fala louco. Você que foi igual o Matheus Ceará. Me caguei no carro. Puta que pariu. Você tava vindo de onde, indo pra onde, Zó? Gente, nessas horas a gente agradece. Eu nunca contei isso pra ninguém e meus pais e minhas irmãs brincavam comigo e me ameaçavam. Olha, se você... Então, a partir de agora, não tem mais bolo aí de casa. Se você não se comportar, a gente vai, na TV, falar isso sobre você. Que você se cagou no carro. Cara, o que que meu irmão me é... Ah, não. Meu irmão, ele me chantageia com fotos. Ele fala assim, qual que era dessa? Eu vou mostrar as tuas fotos de quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, que era demon. Meu cabelo é igual o Titãozinho Chororó. Aí ele fica, eu tô guardando aqui pra te chantagear. E é o que eu tenho foto com um Trident. Quando eu cheguei de Cuba, no aeroporto, a primeira coisa que eu pedi pro meu pai comprar não foi um hambúrguer, nada. Foi um Trident. Por quê? Porque lá em Cuba era chique chiclete. Poucas pessoas tinham acesso. Ah, é? É. E aí eu tirei foto com chiclete e mandei pros meus amigos em Cuba. Oh, meu irmão. E aí meu pai, até hoje, tem essa foto. Tá aí, meus amores, adolescentes, da turma do... Mas enfim... Vamos embora em Cuba. Eu tava saindo do make. O que tem lá? Antônia, eu saí do make. Saindo do make. Com aquele sorvete derretindo que eu tomei. E aí começa uma dor de barriga no shopping. Aí minha mãe vai no banheiro. Aí eu, não, não precisa. Aí chegou no carro. No estacionamento. Meu Deus. Esse carro ficou inutilizado. Porque fica, né? Não, meu... Meu pai, assim... Tava toda... Minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe. Eu tinha 14 anos. Ah. Eu tinha 14 anos. Caralho, mano. Não, assim eu cheguei em casa, menina. Antônia, foi horrível. Eu joguei por a roupa, né? Não, a roupa, o carro. Coitada, esse carro teve recuperação. Vendeu esse carro. Não, mãe. Porque como é que sai o cheiro do negócio de banco, assim, de carro? E as irmãs do lado? Você toda cagada até em casa. No trânsito. Aquela que já criou uma história, um roteiro. Gente, não. Meu Deus. Óbvio, contei em primeira mão. Nunca tinha contado pra ninguém isso. Família. Acabou isso. Mãe e pai. Porque ela já contou logo aqui, né? Gente. Ela pegou pesado. Não. Eu até pensei, será que eu conto? Aí eu, ah, vou contar. Vou contar. Os dois já se cagou no carro. Como é que é, menina? Perdi o bebê. Moando e chorei. Que que é, Zoe? Eu fiquei apavorada, imaginando outra coisa. Não. Eu tava numa viagem de escola. Explica o primeiro que é bebê, que tem um monte de gente que não sabe. É, virgem. Beijo. Que nunca beijou, entendeu? Quando ela tinha 9 anos. Não, no nono ano da escola. Querida. Eu tava no ensino médio. No ensino fundamental. A gente fez uma viagem pro Beto Carreiro. De fim de ano. E aí no ônibus. Minhas amigas começaram a insistir pra eu beijar um garoto. Pra perder o bebê. Ah. E eu achava que era pecado na época. Foi passado. É. Aí eu fiquei com o menino. Cheguei em casa chorando. Chorando. Chorando os prantos. Minha mãe falou, ai meu Deus. Perdeu a minha idade, né? Aí eu. Não, mãe. E aí o que que aconteceu? E eu. Eu beijei. Aí minha mãe. Ah, tá. Sou isso normal. Cara, eu tava no nono ano. Todo mundo já tinha beijado. Menos seus. Beijado e dado também, né? Porque... Não sei. É que eu sempre sou atrasada. Aqui no Brasil. É, aqui no Brasil. Pode apostar. No nono ano já tá... Tem uns que já só é mãe. Então, minhas amigas eram muito pra frente. E aí isso me marcou muito. Porque eu era muito santinha. Mas aí depois disso... Vocês viram o que ela falou, né gente? Ela era muito santinha. Depois disso aí. Depois disso o carro desandou ladeira abaixo. Não. Veja bem. Eu sou conservadora. Eu sou conservadora. Eu sou conservadora. Eu sou conservadora. Você é conservadora, Antônia? Você acredita que as pessoas pensam que não. Mas eu sou? Oi. Eu sou, cara. Não, é sério assim. Tipo, eu nunca fui na moradeira. Nunca fui tipo assim. Minhas amigas falaram. É, eu vou beijar a mãe hoje. É, eu também nunca fui. Beijar a mãe na boca. Nunca fui no carnaval. Tem dojo. Sai beijando a boca de qualquer pessoa. Eu acho tão sério, sabe? Eu nunca fui no carnaval. Só que ninguém acredita quando eu falo. Acho que é porque eu falo palavrão e nego. Acho que eu sou doida de tudo. Não sou, gente. Não tem nada a ver. E quando bebe? Eu... Nunca. É ridículo isso. Eu já tentei. Não, agora eu fui pegar de surpresa com isso. Eu já tentei, Zoe. Ficar de porra. Ficar bem mal mesmo. Tipo, vou me dar trabalho pra fazer... Nunca. Não tenho isso no meu currículo. Com quase 48 anos de idade. Eu não sei. Eu com 22... Você bebe de ficar doidona? Tipo... Mas tipo, perde a noção dos homens e tudo? As amigas falam assim, caraca, lembra o que tu fez ontem? Acho que são umas três vezes. É? É. Você muda muito com a bebe? É, eu tenho três fases. Quais são essas fases? Cara, o que que é isso? Agora tu virou confessionário isso aqui. Quais são essas fases? Eu passo por três fases. A feliz, a brava e a chorona. Ih. Feliz... Imagina aí na bêbada chorona. Ai, puta. Não. É feliz que eu começo a gritar e felicidade, a rir muito. E aí quando eu vejo que eu tô sendo muito, eu começo a ficar irritada comigo. Não, não. Aí vem a triste. Porque eu vejo que eu tô fazendo papel de ridículo. Papel ridículo. E aí eu começo... Ai, meu Deus. Ai, por que que eu tô fazendo isso? Eu começo a chorar. E aí eu começo com a coisa da raiva de ter feito primeiro esse negócio de felicidade. Depois ter ficado triste. E aí eu fico com raiva. Aí eu passo por três fases. É sério. Que louco. Você não vai beber não, filha, tá? Só pra te dizer. Querida, hoje eu te aguentei. Vai sair daqui pra beber. Quando ela faz merentões, é que ela ficou esperando eu gravar. Não tem companhia. Ah, não tem companhia pra beber. Mas hoje é o que? Hoje é quinta-feira. Quintou. Quintou. Deixa eu beber amanhã. Vamos beber amanhã. Se tu vier com o negócio de ficar chorando, eu vou te sentar a mão. Não, mas eu sei com quem que eu posso beber, entendeu? E com quem eu posso ficar bêbada. Não é com todo mundo. Ah, eu já sei qual que é essa. É a última. Vem cá. Misericórdia, gente. Me apaixonei por um padre quando morava em Cuba. Você deu pro padre? Não. Eu tinha 12 anos, Antônia. Aí é coisa de criança. Sim, mas assim, eu era muito apaixonada. Eu ia em todas as missas, segunda, sábado, domingo. Aí, minha avó achava que eu queria ser freira, entendeu? E não, eu ia pra chamar a atenção do padre e achava que ele ficava molhado na missa, entendeu? Se duvidar, ficava, não? Não, eu acho que era... Era gay? Eu acho. A gente suspeita. E aí, eu sempre queria entrar como a hóstia, sabe? E o vinho, o pão e o vinho. Eu queria entrar, porque lá em Cuba a gente entra, né? As duas já perseguiam... É, aqui também. E eu fazia de tudo. As duas já perseguiam um padre, gente. Um padre gay. Eu era muito apaixonada, juro. Muito. Aí eu tinha até medo dele. Nossa. E aí eu descobri depois que minha avó contou pra ele. Porque depois minha avó descobriu e contou pra ele. Aí quando eu ficava andando e chamando a atenção do cara, o padre sabia que eu tava afim dele, entendeu? Aí minha avó descobriu que eu não queria ser freira. E que eu não tinha vocação pra ser freira. Tá vendo, vovó? Meu Deus, sadia da vovó. Minha filha. Não, mas eu nunca dei trabalho em relação a isso. Minha neta. Eu dava trabalho em relação a escola. Mas você não conversou com ele, não? Você não conversou com ele? Não. O padre nunca chegou. Tipo, a conversa. Tipo, Zoi, vem cá. Pega uma boneca. Vem, deixa eu... Vamos... Tipo, tirou isso da cabeça. Porque às vezes as crianças se acostumam pelos adultos. Não, não. Eu tinha medo dele, porque depois ele começou a ser muito ríspido e grosseiro, sabe? E aí minha avó enfrenta uma história. Que minha mãe... Que ele era apaixonado pela minha mãe. Meu Deus. Pra você ficar com a raiva dele. Não. Cagada. Você não matou o padre, não, né, Zoi? Não, ele tá vivo lá em Cuba. Zoi, você perdeu sua vigidade por quantos anos? Oi? Você perdeu bebê com... Perdeu bebê com... Com 15. Eu perdi com 15. Eu perdi com 15. Eu perdi com 15. Não, não. O beijo. Não, tá. E a vigidade? Não, cara. O que que é? Ué, problema. 22 anos. Ela tá com 22. Foi agora. Recente. Por isso que ela não quer falar. Zoi é vigiê. Zoi é vigiê. Nicolas e Zoi. Vamos casar. Porque os dois são vigiê. Eu vou ser madrinha. Ai, meu Deus do céu. Sabe, todo mundo tipo, você e o... É, todo mundo manda mensagem falando. Sim, cara. Bomba no meu direito. Antônia. Bota uma Zoi pra namorar. Eu falei, mas Zoi, eu não sou... Não sou... É... Casamenteira? Casamenteira. Como é o nome do Cupido? Cupido. Zoi mora em São Paulo. O outro tá lá em Minas. Trabalha pra caramba. Mas ia ser uma bela. Não, eu também sou católica. Ele é evangélico fervoroso. Ele é evangélico fervoroso. Tem algumas coisas aí. Também... Ele é meu amigo. Não faz meu tipo. Entendeu? Se ele fosse um pouquinho mais encorpado, eu ia tirar um pouquinho da fervorosidade dele. Gente... Gente, olha. Eu tava com o show dos famosos. Eu tô poupando os amigos. Eu não vou mais trazer amigos desse quadro. Por quê? Hã? Por quê? Porque ninguém contou uma bomba ainda. Tipo, uma bomba, bomba. Entendeu? Tá muito light. Você tá achando? É um dos famosos. Você tá achando? Você tá achando? Tirando o Cicago no carro e... O padre... O padre gay. Ah, eu tenho outra. Mas aí eu não sei. Que mostra que eu sou mais doida ainda. Conta. Meus pais foram viajar. E eu queria porque queria ir junto. Eu sempre fui de... Querer estragar a viagem de casal. Ai, Zô. E aí... Não. Não. Pior. Coisa de... Meus pais viajaram no dia... Viajaram de tarde e à noite. Eu fui brincar com os meus amigos. Cortei a cabeça. Tipo, quebrei, sabe? Não. Fui parar no centro cirúrgico. Aí rasparam aqui. Aqui. Eu não tenho cabelo aqui. E tiveram que costurar. E aí meus pais tiveram que voltar da viagem. No mesmo dia. E ainda voltaram cheio de comidinha pra mim. E aí depois eu enfiei um prego no pé. E aí eu tinha que tomar aquela... Corte tetânica. Isso. Todos os dias na bunda. E eu chutei a enfermeira. Quando me viraram pra menina injetar. Eu chutei a mulher. E aí depois eu cortei duas vezes o queijo. Isso tudo um atrás da outra? É. Essa foi minha infância. 10 cagadas de zoe. Olha. E a gente... Olha, viu? Vem cá. Mas eu mudei muito. Mudei. Os cubanos. Que moram fora agora. E me vêem no Instagram, no Facebook. E ficam chocados. Nunca imaginaram que eu teria o futuro que eu tô tendo agora. Juro. As pessoas falam, meu Deus. O que eles esperavam de vocês? Nada. Nada. Eu realmente surpreendi. Que você viesse comandar uma gangue aqui do Brasil. É. Agora eu tô comandando aí a gangue. Moçomino. Falam. É a gangue de bolsominion. É. Ai, Deus. O que merece? Ó. Um beijo no coração de vocês. Esse foi o top 10 de zoe. De cagada de zoe. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. E agora a gente tá aqui morrendo de fome. As duas. Eu vou sair ali pra comer. E eu vou encher ela de cachaça. Você vai pagar pra mim. Vai rir. Vai chorar. Você não corta, viu? Você é amigo dela, mas não vai cortar. Ela vai pagar um mês de comida de graça pra mim. Nem foi tão sacrifício assim. Foi sim. Não foi não. Foi sim. Eu podia estar fazendo outras coisas. Eu tava aqui acompanhando. Eu sou uma ótima amiga. Eu sou maravilhosa, juro. Maravilhosa. Então, comente comida de graça. Você é tão amiga que ela quer comida de graça. Tá? Desliga, Bruno. Não, não vai não. Não vai. O Brasil. Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo. Mas tudo bem. Tá registrado. Zoe é virgem. Você não sabe, criatura. Eu vou te falar em Office, eu sou.